Para vocês que não conhecem, aqui tem três tons de caramelo brasileiro. Marrom bombom, Roberto Danone e Torinha Bibelô. Linda, lindo e lindinha. Pepeta, você não é caramelo, você é semi caramelo. Como você está dengosa, eu vou coçar você. E lembre bem disso, toda vez eu falo. Identifique seus animais, principalmente você que tem vira-latinha. Para facilitar achar ele quando ele fugir, quando se dá distraída. Visite lá rockbicho.org. As medalhas ajudam a recadar grana para os cães de rua. Três tamanhos, seis cores, vem com nome e telefone gravado.